E esse formato estaria bacana, mas eu cheguei nela, chegamos eu e o Xande e falei, a gente quer fazer uma reivindicação aí, a gente não quer revezar não, a gente quer estar no programa, quero estar todo dia aqui, porque as coisas que a gente via no programa eram coisas que você poderia discutir num bar, os problemas que o programa levava para a gente discutir, a gente raramente teria uma chance se não fosse ali, então era um programa divertido, levava música, descontração, mas discutia problemas da sociedade brasileira que eram necessários, por isso que eu fiz questão de estar lá, aquilo me ajudou muito, não só pelo fato de eu cantar com grandes ídolos, grandes pessoas da música, mas fazer a discussão de fato de problemas, todos os problemas de uma sociedade, a gente tinha lá um fórum de discussão, por isso que o Esquenta foi aquilo que era, aquela loucura de descontração de família, de tudo mais, mas esses problemas também. O Esquenta era um programa... Você colocava, mano, era samba, era alegria, era zoeira, era... Aí do nada tinha uma escola de samba... É, mano... Aí do nada... O bagulho... Aí do nada o Mumuzinho imitando todo mundo... É aquilo... E o pessoal rindo, era muito legal. Era muito legal, eu tenho mó saudade do Esquenta, mó saudade. E a Regina? A Regina, bicho, é com certeza uma das grandes lideranças desse país. Ela é uma pessoa inteligentíssima, sofreu o que sofreu, tem a filha que é surda e sofreu para arrumar uma escola para essa menina e hoje ela é cineasta. Entendeu? Ela tem uma... Junto com o marido, elas são cineastas. Elas fizeram o documentário do Tardezinha hoje com o Tiaguinho, é tão cineasta quanto o padrasto, toma... Ela é uma vencedora. O Regina, então, nem se fala. A Regina é zica. Ela atuando, você já viu ela atuando, mano? Ela tem um... Eu acho que ela tem um filme também, ela fez um filme, mas eu vi ela na novela, eu acho ela muito zica, mano. Ela é demais, ela é demais. E por que que acabou o Esquenta, pô? Contratos? São coisas que a gente não entende. Ou entende, né? Ou entende também, né? Ele, ele... Acho que cumpriu bem o seu dever e se ele ficasse mais na grade, poderia ir perdendo, né? O rumo. Mas eu acho que ele cumpriu muito bem o seu dever. Quem teve a ideia de... Foi você mesmo que teve a ideia de atacar o Sione, Switch Idlemine? Aquilo fazia parte do programa, por quê? Muito da hora. Ela tava no... Olha que louco essa história. Ela tava no aeroporto, não sei se no Brasil ou em Nova York, o Axel Rose viu ela e ele parou o que tava fazendo pra falar com ela. Nossa, mano! Aí é que é. Então a música fazia parte lá do lance e aí na reunião falaram, ó, tem essa música aqui, você vai cantar com ela. Falei, vambora. Assim? Vambora. Saí aí em casa, direitinho e pau no gato. Mano, caralho, ela é muito foda, né? Mano, imagina o Axel, opa! É, meu velho, é isso aí. Ele parou o que tava, mala, largou tudo, viu o Sione, foi lá, tirou foto, abraçou e tudo. A Alcione é esse brandão, cara. Elas são as divas da música mundial, né? A gente tem, às vezes, o costume de falar que se morasse nos Estados Unidos, ela tava, tinha um maior valor, né? Ou muita gente costuma falar que o brasileiro não dá valor aos seus ídolos. Você acha isso? Eu já achei durante muito tempo, mas eu acho que a gente tá num processo de melhora, né? De olhar melhor os nossos ídolos, dar mais carinho pra esses ídolos. E a Alcione é Alcione, Alice Brandão. São ídolos que a gente tem e tem que reverenciar. Às vezes eu concordo, eu acho que brasileiro também tem um pouquinho disso com os artistas daqui, cara. Eu acho que eles, não sei, eu não sei, tipo, tem artistas que são, por exemplo, vou citar uma aqui que eu sempre cito a Anitta, parece que lá fora ela tem mais, a galera sabe mais dela do que daqui, a galera fica meio assim, não só com ela, eu já percebi isso com outros artistas, ou que artistas antigos, que a galera não dá o, não é valor, que valor ela já sabe o seu valor, mas tipo, sabe, não tem aquela coisa, eu acho que brasileiro tem um pouquinho disso, assim, é foda, mano. Tem que dar mais valor pros nossos artistas, caralho, nós é foda. Porque a gente tem essa maneira de falar, pô, gringo é foda, pô, lá na gringa aqui não sei o quê. Sendo que aqui no Brasil a gente tem muita artista pica, mano, muito, muito, muito. Você é um cara que tá aqui e é muito pica. Ó, uma vez eu encontrei o Péricles na Arena Corinthians. Gosto muito de frequentar, né? Gostamos, né? Nossa, eu amo. Eu olhei e já fiquei assim... Eu vou ficar quietinho. Mas você tava de perto? Tava bem perto, pô, no camarote assim. O Coringão não tá ajudando, tipo, não, tá melhorando, né, Périclão? Tá, meu. Ah, eu sou o Corinthians, né? E ponto final. Poucas ideias. Ponto. Mas você é roxo, que é esse doido pro Corinthians? Pô, eu gosto bastante, né? Eu só não sou mais chato do que meus amigos, mas o pô, eu sofro, velho. Sofro muito pelo Corinthians. Você é daquele torcedor nojento, chato, assim, igual ele? Eu sou chato. Ah, por exemplo, eu tenho um carinho pelo Corinthians, etc. Mas tem torcedor do Corinthians que não dá, mano. Esse cara é muito chato, velho. Eu sou chato. Eu sou flamenguista, mano, sou chato. Ah, não tem nada pior que flamenguista. É, eu não sei, eu coloco os dois, você doido. Eu não tenho, velho. Mano, eu não sei qual que é o mais chato, mano. Você é flamenguista ou corintiano? Não, pôr numa balança, fica igual. Sério? É, então. Porque, pô, eu tenho amigos flamenguistas, amigos... Mais chato pra caralho, velho. Não é, mano, mas você tem que aturar os caras, velho. Os caras tão ganhando tudo, até para o ímpar. É verdade. Só dar os caras, e é isso aí. Hoje é a hora deles. Eles têm que aturar os caras mesmo. Quando é a vez do Corinthians, vai ter que aturar nós. E vai ter que aturar muito. Mas, mano, continua sendo chatos. Isso é engraçado, o futebol. Eu sou muito. Tem que ser chato pra encher o saco mesmo. Cara, a graça que o futebol tem é isso. É sim parcialidade, né? É muito engraçado. Isso aí, isso é um barato. Não, às vezes o Corinthians vai jogar, sei lá, tá com um time muito ruim. Vai jogar contra o Flamengo, que tá voando. E aí, Igor, quanto que vai ser hoje? 3x0 Corinthians. Sério? Sério, muito sério. E não é. É. Às vezes não acontece. Mas eu tô lá acreditando. Mas é aquela história. Eu não, a gente já tem. Vamos embora. Pérex, um negócio legal de comentar é a sua aproximação agora com rap, com trap. Porque você fez um... Acho que você fez um feat com o Baco, né? Fiz. E você fez um feat agora recentemente com o Hariel e com o The Fidelis também. Foi, mano. Por quê? Porque eu acho muito foda. Porque os moleque, acho que gravando com você, eu tava vendo os stories do Hariel e do Fidelis, e eles tavam, tipo, nem acreditando, cara. É muito louco isso, né? Quem fez o convívio? Como, como? Rolou esse feat? Foi o Papatinho me chamou. Ah, ele também. É. Aí ele me chamou e falou, ó, tem um feat assim, assim, assim. Aí mandou a música. Falei, eu quero ouvir essa música, cara. Quando ele mandou a música, eu falei, que dia e que hora? Vambora. Pô, música boa. Né, Gabriel? Um trap bem legal.